Alô, 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 meus queridos telespectadores, inscritos no meu canal do YouTube. Aqui está de volta seu blogueirinho, blogueiro, blogueirão. Hoje eu vou contar pra vocês a história de Luz dos Olhos. Canção que já foi gravada por Cidade Negra, Kassia Heller, e por mim, que eu saiba. Porque é provável que muita gente tenha, se não gravado, toque por aí. Porque Luz dos Olhos vira uma música da preferência de quem vai aos meus shows. E a história é simples. Na verdade, quando o Cidade Negra gravou Onde Você Mora, que é de minha autoria, Itamariza Monte, e fez um sucesso tremendo, quando eles foram fazer o disco seguinte, que veio a se chamar O Erê, o Jorge Davidson, que era o diretor artístico da Sony, me ligou pedindo uma música, que eu fizesse uma música para esse disco. E foi assim, com esse intuito, com esse objetivo, que eu me sentei para fazer uma música. Eu me lembro que eu estava no estúdio Bebop, que não existe mais, que ficava ali em alto de pinheiros. E a gente estava lá trabalhando e eu subi numa sala e comecei a tocar e fiz isso. A partir desse dedilhado, eu comecei a escrever a canção, que na verdade é uma história bastante simples. De novo, mistura elementos autobiográficos com ficção. O grande elemento autobiográfico é a minha miopia, é a fixação que eu tenho pelos olhos. E no caso ali, eu que sou auto-miope e uso óculos de grau elevadíssimo, também lente de contato. Isso é uma espécie de metáfora, de imagem para ver ou não ver a pessoa amada, do que da presença ou ausência dela, que tanto se dá pela presença ou ausência física, como não enxergá-la no sentido de que ela não me pertence ou não está ao meu alcance, no alcance da minha visão, que é projetada pela minha cabeça. Eu fiz a música relativamente rápido. Se não me engano, talvez tenha feito ela toda nessa noite, porque ela me parece uma dessas músicas que tem uma solução, um encadeamento tão natural. O fato é que eu fiz a música para o Cidade Negra, levei no estúdio a fita cassete. Eu fitei essa fita cassete. E nem sabia se eles iam gravar ou não iam gravar a música. Eu soube que a música foi gravada quando o disco saiu. E para minha surpresa, quando eu comprei o CD e fui ouvir, a música era diferente da que eu tinha enviado. O que evidentemente me deixou aborrecido. Porque ela suprimia uma parte, a segunda parte, passo as tardes tentando. Não tem, se vocês ouvirem, a versão do Cidade Negra. O que me deixou aborrecido, mas isso é só para dizer um episódio superado. Por que não se faz uma alteração numa música sem consultar o seu autor? Especialmente no caso de uma música inédita. Porque ninguém sabia. E quando a música foi lançada pela primeira vez, parecia que a música era aquilo e não era. E eu não fui consultado. Então eu considero que essa versão não vale. A versão de lançamento, a primeira, é a versão da Kassia, no acústico. A Kassia conhecia essa música, antes mesmo do Cidade Negra, de uma demo que eu fiz. Eu tenho uma demo, gravação, de demo de demonstração, que eu fiz para mostrar essas músicas. E tinham quatro canções, que é No Recreio, Luz dos Olhos, uma música inédita, que nunca foi gravada, e a quarta, eu não me lembro. E ela gostava dessa música. Ela que escolheu, ah, quero gravar a Luz dos Olhos. Quando a gente estava lá ensaiando, no sítio, no período que ficamos lá para fazer a pré-produção, e os ensaios, os arranjos para o acústico, ela que contou isso. E daí o arranjo, que foi feito lá, corrigiu essa omissão do Cidade Negra, e lançou a música na sua versão integral e correta. Eu fiz uma versão depois, que foi o que está na letra A, que é uma versão que eu gosto muito. O Barrett, o Barrett Martin tocando bateria, que deu a ela uma cadência diferente, que até mesmo do que eu imaginava como arranjo. E ficou no formato clássico. Tem uma coisa engraçada que eu vejo sobre essa música. Hoje em dia, eu farei uma coisa diferente. O refrão só vem depois da segunda estrofe. E seria lógico que o refrão viesse depois da primeira estrofe. Tanto que quando eu vou no canto nos shows, as pessoas cantam num lugar onde não existe o refrão. E eu te chamo, eu te espero, vem, diga que você me quer, porque eu te quero também. Só aparece lá na frente depois da segunda estrofe. Foi, evidentemente, proposital. Quando eu fiz a letra A, que é o meu primeiro disco solo, após a saída dos Titãs, eu estava ali, de fato, num outro momento, procurando a minha sonoridade, muito voltado para essa questão da linguagem, e pouco atento ou interessado em questões de formato, que hoje eu vejo até que podem ter prejudicado um pouco a própria penetração desse disco, especialmente nas músicas que foram para o rádio. Muitas músicas naquele disco, que eu amo, eu adoro esse disco. Ele é muito... Talvez um dos discos que tem o meu melhor repertório. Enfim, ele é coeso, ele tem ali uma força extraordinária. Quando eu comecei a fazer os shows, eu me dei conta disso. E eu faria, faria mesmo o refrão, porque, embora faça sentido não cantar o refrão, pulando para a segunda estrofe, talvez ele seja um pouco... prescindir de uma coisa tão forte numa música dessas, tenha sido tolice da minha parte. Isso eu penso hoje em dia. Não fez nenhuma... Em algum tempo eu me contradigo, porque isso não fez nenhuma diferença para a música se tornar, digamos, um hit, dentro do meu repertório. Acho que essa música nunca saiu do repertório. Talvez nunca saia. E estruturou dentro do arranjo que os Infernais construíram e tocaram da mesma maneira há quase 20 anos. Um solo que tem ali no disco, no caso é do pontual, e depois a parte... Eu penso nela. Será que isso não vai ter fim? Que é uma coisa que não existe na música. E, de alguma maneira, tem a relação com o fato da música ter se tornado tão conhecida na voz da Cássia. Eu gosto dela. Eu gosto dela. Ela gosta de mim. E eu penso nela. A letra, basicamente, ela tem essa questão dos olhos, da visão, da forma como a pessoa amada está ou não está presente, dentro do seu campo visual ou dentro do seu desejo. Põe os meus olhos em você, se você está. Dona dos meus olhos é você. Avião no ar. Dia para esses olhos se sente ver. É como o chão do mar. É engraçado, porque dia para esses olhos se sente ver. É como o chão do mar. Para mim, é a parte mais estranha. E, ao mesmo tempo, é a mais clara. Porque o chão do mar, no mar profundo, no alto mar, é um lugar que você não caminha. Ou se caminhar com dificuldade e tem uma coisa irregular, né? Eu gosto dessa situação quase de asfixiante, né? Que seria de afogamento, da ausência da pessoa e da espécie de morte, né? Da felicidade que é. Liga o Rádio Apília à TV só para você escutar a nova música que eu fiz agora. Essa também é uma parte que eu adoro. O Liga ao Rádio Apília, a TV, evidentemente, tem uma citação de Soni Feraílha, ali embutida, né? A nova música que eu fiz agora, lá fora, A Rua Vazia Chora. Aí que eu acho que deveria entrar o refrão. Não tem. O que é bom também. Na verdade, é muito correto porque tem uma tensão, né? Pois meus olhos vidram ao te ver, são dois fãs um par. Esse é o melhor verso da música. E o vidro, pus nos olhos vidros para poder melhor te enxergar, evidentemente, de novo, eu como milp, os vidros que não são mais vidros, hoje em dia, embora possam ser também, são as lentes dos meus grossos óculos. Luz dos olhos para anoitecer é só você se afastar, evidentemente. Ela é a luz dos meus olhos. Ela é a que traz vida à minha vida. Então, a ausência da pessoa deixa tudo escuro, né? Como se faltasse cor e graça. Daí vem a parte bonita também. Pinta os lábios para escrever a sua boca em minha. Aí tem uma duplicidade. Escreve a boca em mim ou na minha. Mas é em mim. O A é de satisfação. E não é o minha. Mas é também o jogo duplo. A nossa música eu fiz agora, a música já foi dita. Lá fora a lua irradia a glória. De novo, a beleza da lua. Que é engraçado. Que no caso, a lua sou eu. Embora esteja no feminino, porque quem ilumina, quem é o sol que dá a luz é a pessoa amada. Então, e a glória sou eu irradiado pela luz do amor de quem eu tanto quero. Que dá em mim o brilho que não tenho próprio. Pois sou um satélite daquela vida. Dela que me dá a vida. Ou dela em quem eu orbito em volta de... Daí sim vem o refrão. Eu te amo. Eu te peço, vem, diga que você me quer, porque eu te quero também. E eu te quero tão bem. Tanto faz. E essa que eu falei, que tem aquela coisa, eu te amo, que eu me lembro, sempre que eu pensei nisso, era um gesto que o Roberto Carlos fazia na Jovem Guarda. que é uma coisa assim que eu acho ela enfática, é uma afirmação clara de quem está apaixonado com uma certa felicidade, quase orgulho de poder declarar isso e dizer que ele tem aquele amor daquela pessoa tão especial. Daí vai pra parte angustiada da música. Passo as tardes pensando, faço as pazes tentando lhe telefonar. Essa é uma referência a um episódio ruim da minha vida, onde eu de fato tive que um dia pedir desculpas para uma pessoa a quem eu tinha magoado e ela estava tão magoada e puta da vida que nem sequer atendia o telefone. E isso está dito nessa música. Cartazes te procurando, aeronaves seguem pousando sem você desembarcar. Evidente. Frustração. É engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. Agora a música vai por um tom que ele não tem a pessoa, que a pessoa disse não a ele. Que loucura. Eu achava que estava garantido, mas não está, né? E então, aeronaves seguem pousando sem você desembarcar para eu te dar a mão nessa hora. E às vezes eu mudei, eu passei a cantar amor nessa hora, para eu te dar amor nessa hora, te dar a mão. São as duas versões. as músicas têm essa coisa, elas vão se transformando, né? As letras, pequenas inflexões, vão adquirindo outra, porque a música escrita, no momento que ela é escrita, ela diz uma coisa, ela reflete uma situação. E para ela se sustentar ao longo de... Quantos anos tem essa música? 24 anos, uma senhora idosa. Ela vai tendo que se ajustar. cartazes te procurando, aeronaves seguem pousando sem você desembarcar. É, tudo desejo, né? Levar as malas para o Fusca lá fora, o meu Fusca, que tinha um porta-mala. E é uma situação também que eu vivi, né? De buscar no aeroporto a pessoa amada, desesperada, e querer ter uma posição, uma coisa cordial, gentil, cavalheresca, né? Que evidentemente se contrapõe à mágoa e à falta. Ali é uma canção de um homem apaixonado que tenta dizer à mulher por quem ele é apaixonado a importância que ela tem na sua vida. E de certa maneira ela não está presente da forma como ele gostaria. Para eu te dar amor nessa hora, levar as malas para o Fusca lá fora e eu vou guiando. Eu te espero, vem, siga onde vão meus pés, que eu te sigo também. De novo, é que está claro ele dizendo o quão disposto ele está a ir atrás dela ou a caminhar conjuntamente com ela. Pois é uma canção de um desencontro ou de uma espera. E eu te amo e eu berro, vem, grita o que você quiser que eu vou gritar também. É, aí já partiu para o desespero. É uma coisa assim, daí o vital, na verdade, tem uma, a beleza dessa música é essa declaração desesperada, vital da presença, da importância, tanto da reconciliação quanto da própria comunhão que mistura, né, uma paixão não consumada com o amor perdido e da tentativa de reconciliação. Daí no final eu emendei a parte que eu gosto dela, ela gosta de mim. isso é o adendo que eu já falei. Então vamos lá, com vocês, Luz dos Olhos. Põe os meus olhos em você se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Guia pra esses olhos sem te ver É como chão do mar Liga o rádio a pilha a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora a rua vazia Chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs Põe os meus olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca Em minha Que a nossa música eu fiz Agora Agora A lua Irradia A glória E eu Te chamo Eu Te peço Vem Diga que Você me quer Porque eu Te quero Também Passo as tardes Pensando Faço as pazes Tentando Te telefonar Cartazes Te procurando A aeronave Seguem Pousando Sem você Desembarcar Pra eu Te dar amor Nessa hora Te dar a mão Levar as malas Profusca Lá fora E eu Copiando Eu Te espero Vem Siga onde Vão Meus pés Eu Te sigo Também Eu Te amo E eu Beco Vem Grita O que Você Quiser Eu Vou Gritar Também Eu Gosto Dela E Ela Gosta De Mim Eu Penso Nela Será Que isso Não Vai Ter Fim Não 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 Vai Eu Gosto Dela Gosto Dela Gosto Dela E Ela Gosta De Mim Eu Penso Nela Eu Penso Nela Será Isso Não Vai Ter Fim Não Vai Não Vai Não Vai Então Então Meus Queridos Amigos Já Inscritos A você Que não É Inscrito Eu Sempre Repito Para De Marcar Toca Se Inscreve E ativa As Notificações Porque Daí Você Fica Sabendo Porque Toda Semana Tem Um Vídeo E Você Pode Ser Informado E Poder Ver Aqui Como Esse De Hoje Que Eu Falei De Luz Dos Olhos E Então Muito Obrigado Até A próxima E É Isso Obrigado 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 O que é isso?